Vamos lá, vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca também. 4, 1, 2, 3, 4, relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. 1, 2, 3, 4, relaxa. 1, 2, 3, 4, relaxa. Solta e relaxa. Sem pausas. 1, 2, 3, 4, relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Sem significados. Sem significados. Vai sentindo. Podendo soltar. Podendo soltar o ar. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Se manter equilibrado. Se manter equilibrado. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. Solta e relaxa. esse conhecimento.